Antônio José mora no município de Demerval Lobão. Foi lá que ele sofreu um acidente de moto há 12 anos. Desde então já passou por quatro cirurgias, todas no Hospital Getúlio Vargas. A última operação foi nesta quinta-feira. Ele esperou quatro meses a partir do pedido até a realização do procedimento. Quando eu vi que não estava mais infeccionando pelo mês de janeiro, aí vim, falei com o médico, aí ele disse, não, pois fique aguardando em qualquer momento, nós podemos lhe chamar para fazer a cirurgia. Foi no caso na quarta-feira passada, que nessa do dia 25, fez oito dias, que ele chamou. Ligaram e eu vim para fazer. Os pacientes costumam aguardar até seis meses por uma cirurgia no HGV. Mas a espera já foi maior. Em 2014, havia 4.246 pessoas na fila. Hoje, são 2.480. Destas, 538 são para cirurgias ortopédicas, que representam a maior demanda. Em dois anos, o número de cirurgias realizadas por mês passou de 800 para 1.100. O trabalho foi acelerado com a marcação de procedimentos aos finais de semana e feriados. São verdadeiros mutirões, com a mobilização de um grande número de profissionais. Neste feriado, foram feitas 42 cirurgias, sendo 40 ortopédicas e duas neurológicas. Já nesta sexta, o hospital realizou 26 operações de diferentes especialidades, como urologia, oftalmologia e cirurgia geral. E normalmente, durante a semana, também são agendadas cirurgias duas vezes à noite. O HGV tem 12 salas de cirurgia e deve abrir outras seis no segundo semestre. A nossa próxima empreitada é a inauguração de novas seis salas de cirurgia. A Secretaria de Saúde está nos ajudando com a contratação de pessoal, com a aquisição de equipamentos. E, com fé em Deus, nós vamos poder aumentar mais ainda esse número de cirurgias. E, com fé em Deus, nós vamos poder aumentar mais ainda esse número de cirurgias.